Meu nome é Marjanor e eu venho com o ATK News. É o motivo que a gente pensa que a gente ganha o EWART aqui, é o motivo que a gente oferece uma notícia dentro de sua mão, de um bom telefone para o mesmo tempo. O que isso significa? Isso significa que quando uma notícia passa, quando a gente está trazendo, quando a gente desistiu o meu telefone, a gente manda uma notificação para ir ao momento, para a gente ver o que está passando. A parte disso, a gente vai contribuir com o comentário, e também a nossa parte de prêmio não. Por exemplo, a Turcia Berna, a nossa parte de prêmio é de Sambil, quando a gente compra uma película, e a gente pagando um cartel de palo blanco, que a gente se paga com a gente. Então, o que isso significa? O que significa que a nossa televisão, a rádio e a 40, é que a gente tem um cartel de palo blanco. Então, as pessoas que estão fazendo um cartel de palo blanco, e a gente tem que ver o que está acontecendo. Então, para a gente ver o que está acontecendo, o que está acontecendo, o que está acontecendo, é um cartel de palo blanco. Tchau, tchau.